Tem aqui de tópicos pra gente fazer, é claro, a Grota é a que domina o servidor tudo, queria que você listasse pra gente também as melhores FACs, pelo menos do... Top 3? É, top 3, porque, né, já falaram que tem um monte de cansada. Cara, top 3 hoje em dia... Tira na Grota, porque a Grota, né... Não, vou citar a Grota. Vai citar a Grota? Vou, óbvio, minha FAQ. Top 1, Grota. Top 2, os roxos do BRKK. Tem uma rapaziada amiga minha lá, amigo e tal, que são bons. E os Laranja, na época, sim. Laranja é o quê? O Demonike? Não, do Gabi. Ah, do Gabi. Laranja ou França, não sei. Você tá misturando todos os servidores que você jogou. Bacana. Então, tipo assim, tirando a Grota, então... O resto do servidor é cansado, os caras do CDA são melhores. Não, mano, tipo... Pior que é, pior que é, mano. É, rapaziada meio... Pá, meu. Mas por que você acha que é isso? Que a galera, mano, tá desenvolvendo o RP agora e tá melhorando? Ou por que, mano, os caras querem fazer mais conteúdo, de repente? Cara, não é nem isso. Tipo... Não sei explicar, os caras são melhores mesmo. Não tem outra, tá ligado? Tem explicação, os malditos da barra. Não tem, os caras são bons, é. Se for pra fazer umas invasões, os caras invadem direitinho? Tem até a tática direitinho? Tem. Cada um tem seu jogo, tá ligado? Falando assim, tipo, por exemplo, que nem vocês gostam de subir os morros. Sem ser em PVP real, assim, tipo, de campeonato nem nada. O que você acha que você continua nessa informação aí? Como assim? Primeiro, segundo e terceiro? É, porque a gente tá, de repente, falando, ah... Em questão de RP? É, tipo, de RP ali. Falar, ah, o cara pegou ali, vamos passar eles. Mano, eu acho que, em questão disso, assim, o Gago valoriza muito o bagulho de RP. As outras facs eu não acompanho muito, RP e tal, tá ligado? Eu falo mais pela grota. O Gago, ele valoriza muito. Tipo, ele não chega matando os caras, ele sequestra, faz todo um RP treado. Eu acho o pica. Eu não consigo fazer isso, não. Eu já chego fudendo os caras. Tá à vontade, né, mano? Também é uma coisa que eu tô tentando mudar. Porque é da hora você desenvolver o RP, né, mano? Mas também é da hora você pipocar os caras, velho. É da hora, cara. É muito louco. Ó, facada, agora que você voltou do seu banheiro... Cadê? Onde é o banheiro? Ah. Vai indo lá. Vai reto, você é a primeira direita. Você sai aqui à esquerda, vai até a porta à primeira direita. Isso, à esquerda e à primeira direita.